A CIDADE NO BRASIL Kazami, melhor relaxar um pouco mais o braço direito. Kuruya. Segura ela, aplica uma força de 3 pra 7 entre as suas duas mãos. Enquanto a postura, imagina que é um boxeador. Abaixa a cintura e se inclina pra frente. Os seus tiros estão puxando pra esquerda. Você faz manutenção regular na sua arma? Sim. Se você pular uma semana, sua mira só tende a piorar. Vai lá, tenta de novo. Certo. E aí, como foi agora, hein? Furuya é... Furuya?